INFINITO POWER que está trazendo a terceira edição do evento, explica um pouquinho mais como vai ser, Bruno. Então, vai ser uma zona, estou brincando, não vai ser não, vai ser bem firmeza das últimas vezes aí que nós tivemos juntos. Deu para ter bastante ideia aí dos ataques, a galera atacando, gravando bastante coisa boa, várias falhas fudidas. Pode falar a prova no seu canal. Então, é isso aí galera, essa daqui é a terceira edição já e eu acabei de dar um tapa no microfone. Ai, que burro! Então, espero que seja bem legal como foram as outras e a gente está querendo convidar vocês, a gente está organizando e a gente tem aqui alguns requisitos para participar porque com certeza agora com o grande crescimento dos canais de Clash of Clans a gente teve que aumentar os requisitos para estar participando, né? É isso daí. Na verdade, a gente tem uma galera aí que já vai participar, que a gente já sabe, e aí a gente quer abrir aí para uma galera nova, né? Tem gente nova aí de qualidade, então... A gente não tem como abrigar todo mundo, né? Porque o clã é lotar. Só tem cinquenta pessoas, né? É, então, não dá para a gente fazer vários clãs aí. Se pudesse, se pudesse a gente chamar todo mundo, né? É, de repente seria até legal um clã de youtubers contra outro de youtubers, de repente. Mas quem sabe aí em breve? No futuro, quem sabe um clã de youtubers contra uns inscritos aí? Fica aí a ideia. Eu, com o Gustavo e a Rapa. Então... Logo mais, vai saber. Explica aí para a gente como vão ser, vai funcionar os requisitos. E, galera, eu e o Bruno acabam esquecendo de falar no vídeo, mas a guerra dos youtubers vai ser no dia 17 do 4. Então, vai ser declarado 8 horas da noite e a gente vai estar mandando informação direto para vocês o que está acontecendo, o que clã a gente pegou. Então, fiquem ligados, beleza? Bora voltar lá para o vídeo. Primeiramente, sobre os inscritos mínimos. É, a gente pensou aí... Puta, é meio difícil. Vai ter muita galera aí colando. Mas um corte aí mínimo, acho que seria canais acima de mil inscritos para começar. Mesmo assim, eu tenho certeza que a gente vai ter aí que fazer algumas outras, alguns outros cortes. E caso não lote, a gente abre aí para quem tem... É, claro, com certeza. A gente vai sentir. Na verdade, é a primeira vez, então, que a gente vai abrir para outros. Exatamente. Então, a gente vai ter que sentir aí como vai ser a adesão da galera. Mas acho que vocês vão curtir aí, vocês vão aparecer bastante. Muita gente já tinha chamado a gente nas outras vezes para participar. Mas não dava, estava meio complicado, estava em cima da hora. A gente teve um tempo maior aí, eu e o Gustavo. Por isso que a gente deu uma segurada para lançar essa nova adição. Para poder participar uma galera nova também. Isso aí, para estar dando para organizar melhor também, né? É isso aí. E sobre outra coisa, só vai poder participar uma pessoa por canal. Porque tem canais que possuem mais de uma pessoa aí. E dividem, né? O canal. Isso aí. Então, uma pessoa por canal. E é basicamente isso. É isso aí. E quem quiser participar, manda lá uma mensagem ou para mim ou para o Bruno no Facebook. A gente vai estar controlando aí a adesão. Deixa a mensagem desse vídeo aí também. O Facebook do Bruno... Deixa o comentário aí para você participar. É isso aí. O Facebook do Bruno é Bruno Clash. E o meu é Gustavo, Gustavo e Planteiro. Gustavo? Vai estar aí na descrição. É isso aí. Fala lá, manda mensagem lá. Troca uma ideia com a gente. Deixa lá uma mensagem que a gente vai responder vocês. É isso aí. A gente vai tentar fazer o possível para ser o mais justo possível e chamar a galera. Galera nova. É isso aí. É isso aí. Então, ficando por aqui, pode se despedir. É nóis, rapaziada. Valeu aí. Muito obrigado pela audiência massiva. Valeu, Gustavo. Obrigado, hein. Valeu. Então, fala gente. Eu fui. Se inscreva aí no canal e deixe seu like. Tchau.